Porque, tipo assim, pô, eu fico um pouco chateado, mano, porque, tipo, eu falo as coisas aqui e aí depois eu tenho medo que isso afete as pessoas. Aí, pô, eu falei lá do croc e tal, no vídeo, aí a galera, pô, os caras comentaram lá na live. Só que, pô, mano, as coisas que continuam acontecendo é um bagulho que não tem como, né, mano? Até o Alan veio falar comigo e falou, cara, esse bagulho que aconteceu aí não é de passível de demissão? Aí eu falei, até quem foi falar com ele? Alan, quem é esse? Mano, não, acontece, porque já aconteceu uma vez, né? O maluco já, o maluco já, pô, saiu da base sem item, tá ligado? Só que dessa vez ele errou o item. Aí, qual que foi a grande questão? Eu postei o vídeo lá e, obviamente, não sou tão importante assim, não. Mas eu imagino que os caras recebam mensagens de todo mundo falando que, bicho, tá fazendo uma coisa doidada. Aí eu falei, cara, eles vão pegar esse vídeo agora. Recebe, pô. Às vezes até ameaça de... Deve receber. É isso que o jogador faz, né? Qualquer jogador de qualquer modalidade, ele tem como intenção, além de ganhar, calar a boca do... No caso, era eu e todos os outros que estavam criticando eles. Não aconteceu, pô. Eles conseguiram fazer pior, pô. O maluco já recebeu o item, pô. Aí lá os caras do medalhamento falaram assim, pô, caseiro, não vai dormir não, não vai dormir não. E, pô, vou te falar um bagulho, irmão. Eu de novo acordei pra ver. Eu de novo acordei de madrugada pra ver a Laude jogar, pô. E aí foi o que eu falei. Eu não tinha nem como ir dormir, mano. Porque eu tava... E sem sono. Eu programei o meu dia pra aquilo, pra aquele momento. E aí, de novo, aquela questão do... dos bonecos, mano. Ah, a resposta... O draft. Pô, isso é um bagulho que me pega, mano. Questão dos bonecos. Isso é um bagulho que me pega. Sei lá, bicho. Fiquei muito chateado. E hoje, de quebra. E hoje, de quebra. Ah, mano. Eu acho que falta disciplina pra Laude e é... Porque, mano, parece que é os mesmos erros, velho. Tipo... Eu acho que aqui no Brasil eles pegaram maus hábitos, tá ligado? E eles não souberam lidar com isso. Eu acho que o bagulho do croque... Tipo, o croque é muito bom, mano. Eu assisti vários treinos da NTZ, tá ligado? E ele jogava muito bem, tá ligado? O cara é brabo. Em treino, aqui no CBLOL. Eu acho que ele tem algum problema de mental, velho. Parece que o cara tilta quando vai pro Mundial. E, pô, é f*** porque, mano... Alguém me falou, e eu já ouvi isso, de que vários coreanos não querem trabalhar com psicólogo. Tipo, os caras não querem trabalhar com psicólogo. E eu acho que é um bagulho que é necessário. Eu acho que faria diferença pra ele, tá ligado? Porque não tem explicação se não for nervosismo, tá ligado? Ele não é ruim, tá ligado? Ele não é burro. Ele só chega lá e esquece do bagulho. O que que é isso? Nervosismo, velho. Croque, pro nível Mundial, é bagre. Eu não acho que ninguém da Laude lá é bagre, no nível Mundial. Eu acho que eles jogaram... O croque, principalmente, jogou abaixo do que ele realmente joga, velho. Eu acho que o problema deles, como um time lá fora, é disciplina. E isso fica muito claro quando eles fazem uma play, tipo assim, o croque começar a galinha do nada, com os caras, todo mundo mia. Ou o robô, depois que pegou o Baron contra a PSG, dá face check na brush, tá ligado? É um bagulho que é difícil treinar aqui no Brasil, mas tem como, tá ligado? É um bagulho que o Peter, por exemplo, quando ele treinava a gente aqui no Exodia, ele batia muito nessa tecla. Eu acho que, no geral, a gente... tá sendo uma região muito imediatista, a gente tá pensando muito no que a gente precisa fazer pra ganhar o CBLOL, todos os times. Obviamente, não precisa não fazer isso, mas eu acho que a gente tem que ser mais aberto a coisas que podem fazer o cenário como um todo melhorar, porque não adianta você ser o melhor time do Brasil disparado e todo o resto não ser muito bom, porque aí você piora os seus treinos também, tá ligado? Então, eu acredito que a gente tem que procurar maneiras de melhorar mais times, a região como um todo. Eu acredito que esse ano a gente deu passos bons nessa direção, com o bagulho do Bootcamp que a Riot deu pros times, esse bagulho que a Liberty fez recentemente, acho que foi legal. Acho que tem que ter mais coisa desse tipo, tá ligado? Eu acho que a gente finalmente tá no caminho certo, eu acho que a gente demorou pra fazer isso, o resultado tá aí pra refletir, a demora, e espero que dê resultado pros próximos anos, né velho? Espero que todos os times mudem a mentalidade, principalmente pra gente crescer como região. O que a Liberty fez? A Liberty fez um... O nome do bagulho era Ignition Lab, mas basicamente eles juntaram 20 jogadores, se eu não me engano, então tinha jogador free agent, tinha jogador de times diferente, tinha os dois times deles do CBLOL e do Academy, e eles fizeram quatro times, né, juntando esses vários jogadores, eram quatro ou cinco, não lembro. E aí eles chamaram vários coaches também, de outros times, pra fazer meio que um intensivo lá, todo mundo treinar com esses times, fizeram meio que um campeonatinho, o Peter foi lá pra esse bagulho, tá ligado? Dar umas aulas, então foi um bagulho da hora. Tchau, tchau.